Um red de 50k e agora como é que faz para recuperar isso aí? Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou responder mais uma pergunta. Eu estou trazendo aqui mais um exemplo de dificuldade, mais um exemplo de alguém que passou por alguma dificuldade aqui nesse meio. Eu estou trazendo bastante vídeos assim, respondendo algumas perguntas e a grande maioria dos vídeos, ou a grande parte deles, é de pessoas que tiveram dificuldade. O próximo vai ser de alguém que venceu no trade. Vou trazer um exemplo bom assim, digamos, no trade. Já trouxe vários, mas vou trazer mais um. Por que eu estou compartilhando muitos exemplos de pessoas que tiveram dificuldade? Eu tenho um canal aqui, tem 130 mil pessoas nesse canal, no mínimo 10 mil pessoas vão ver esse vídeo, então eu acredito que eu tenho que ser honesto em mostrar isso para as pessoas. Porque muita gente entra no meio do trade, isso não é de hoje, isso é de muitos anos atrás, quem é das antigas lembra, é chuva de dinheiro no sofá, é não sei o que, é pescar dinheiro. Tu entra no Instagram, tu vai ver um milhão de anúncios de Instagram, o cara no iate, o cara na Mercedes, o outro jogando dinheiro para... Então, o grande marketing em cima desse meio é o marketing, que isso aqui é muito fácil. Tu vai entrar, tu vai ficar milionário, bilionário, vai ganhar dinheiro, pode te demitir. Não é assim. Pode até ser para alguém, mas se é assim é para uma minoria da minoria da minoria. Porque a imensa maioria das pessoas acabam descobrindo isso aqui na prática, com exemplos próprios. Depois que elas vão, elas quebram a cara, elas... Pô, quebrei a cara. Então, por isso, acho que é importante eu trazer esses exemplos assim de pessoas que tiveram dificuldades. Certo? Que isso sirva de exemplo para alguém. Se eu conseguir tirar uma pessoa assim já de pum, de bater a cara e entrar... Eu não estou querendo dizer que o caminho do trade não é possível. Ele é possível, mas ele não é fácil como é vendido por aí. O trade é possível sim, dá para ganhar dinheiro com o trade, dá para ganhar muito dinheiro com o trade, mas não aquela facilidade, aquela rapidez, aquela maravilha que é a do Instagram. Beleza? Então, vamos lá. Vamos responder aqui o e-mail do Yuri hoje. Eu vou esconder aqui os dados do Yuri, a foto dele, por motivos lógicos. Então, me acompanhe aí. Vamos dar uma ideia para ele nessa caminhada aí. Olá, Netuno. Ele mandou aqui técnico de ansiedade. O que devo fazer? Olá, Netuno. Boa noite, seu seu fã. Obrigado. Boa noite, boa noite. Sou um fã do seu canal e boa parte das vezes sigo um método que no começo do trade me fez ganhar de uma vez quase 10 mil reais. Nossa, espera aí que eu estou lendo errado isso aqui. Olá, Netuno. Boa noite. Sou um fã do canal. E em boa... É que ele atravessou o assunto também, né? Em boa parte das vezes sigo um método que no começo do trade me fez ganhar de uma só vez quase 10 mil reais com uma banca inicial de 400. Até aí, ok. Até aí, ok. É, beleza. Porém, lá veio o Teorema da Escada. É, lá veio o Teorema da Escada. Saquei parte do dinheiro, gastei e ajudei uma amiga. Beleza. Ele conseguiu sacar e ajudar a amiga antes de rebentar tudo, né? Nota 10, Yuri. Muito bom. Fiquei satisfeito, porém o restante coloquei novamente. Ele deve ter sacado uma parte, ajudou a amiga a fazer alguma coisa e o restante depositei novamente. E fiz apostas mais arriscadas e perdi tudo. Entre ganhos e perdas, hoje estou com 50 mil reais em prejuízo em dois anos e meio, fazendo algumas loucuras, inclusive. Se eu não me engano, foi na resposta do vídeo passado que eu falei sobre cavar um buraco. Isso não foi na resposta passada, foi na anterior. Eu falei muito sobre cavar um buraco. Talvez na vida do Yuri, 50 mil não seja um buraco. Mas se ele continuar cavando, esses 50 vai virar 60, vai virar 75, vai virar 100 e esse buraco vai aumentando. Em dois anos e meio ele cavou esse buraco. Yuri, esse buraco pode aumentar muito. Pode aumentar muito. Que bom que pelo menos você tem consciência disso. Muitas pessoas que me escrevem, elas não têm consciência disso. Tipo, ah, estou perdendo. Quando perdeu? O cara não sabe. Depois o cara me responde, Netuno, eu fui somar aqui, eu perdi tanto. Eu estou apavorado. Eu não sei como que eu perdi tanto dinheiro. Muita gente perde, perde, perde. Não sabe quando perdeu. Pelo menos ele sabe que ele está com 50 mil para trás. Está bem, beleza. Vamos lá. Eu sei que 50 mil é uma quantia muito grande para a imensa maioria da população brasileira. Mas vamos lá que o Yuri, com calma e paciência, ele consegue reverter o jogo. O jogo, simplesmente, ponto final. Simplesmente, ponto final. Tem uma coisa. Ah, eu não quero sair daqui com prejuízo. Eu tenho que dar um jeito de recuperar. Meu, não é assim que funciona. Em todo negócio na vida que tu tem, o cara vai montar uma padaria. Deu errado a padaria, pegou fogo, foi assaltada, não vendeu. O ponto era ruim, aquele antero era ruim, o padeiro não fazia... O cara vai ter um prejuízo também. E ponto final. Um dia ele vai fechar a padaria e ponto final. O trade também é um negócio que um dia pode ser fechado e ponto final. Tu não pode estar sempre querendo buscar atrás do prejuízo para, tipo, ter o orgulho de não sair no prejuízo. Entendeu? Então, vamos adiante aqui. Vamos adiante aqui. Em certo momento, cancelei tudo e parei por um mês e retomei novamente. Em certo momento, cancelei tudo e parei por um mês e retomei novamente. Um mês é um período curto. É um período bem curto. A ansiedade de ter que jogar e achar o lucro me fez errar e errar. Porém, nos últimos tempos, encontrei um método tanto para futebol quanto para NBA que... Um método que funcione para futebol e NBA. Beleza, né? Que tem dado certo, porém, a ansiedade do próximo jogo me domina e faço entradas aleatórias. É a terceira vez que o Yuri cita ansiedade aqui. Ô Yuri, parece que está claro que tu não consegue ficar sem fazer trade. Isso é um sinal claro de vício. É um sinal claro de vício. Eu estou gravando isso aqui no dia 28 de março. São 7 horas da noite. A gente teve os jogos da alimentória europeia hoje à tarde. Eu não operei nenhum desses jogos. Eu operei vários jogos de ontem. Mas hoje, nesse domingo, eu não operei. Vou te falar o meu exemplo. Antigamente, eu ficava... Eu ia estar assim. Se eu voltasse uns 7 anos no tempo, eu ia estar lá fazendo os negócios que eu estava fazendo com a minha família. Eu ia estar lá. Está começando o jogo da Espanha. Eu ia olhar no celular. A Espanha, se não me engano, saiu perdendo para Jorge. Cara. Ia ter acabado onde eu estava com a minha família. Eu, caralho, a Espanha está perdendo para Jorge. Eu tenho que buscar alguma coisa. Ah, eu vou entrar nesse back Espanha. Ah, eu vou entrar no Leijorge. Ah, eu vou no over. Ah, eu vou no under. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Eu ia tentar fazer alguma coisa. E isso é um sinal de tu estar fora do teu controle. Eu estava lá. Eu olhei. Caramba, a Espanha perdendo para Jorge. Que Espanha ruim. Talvez nem vai para a Copa. Arguei o celular e continuei fazendo esse negócio. Depois, olhei. Eu vi que a Espanha virou no último lance do jogo. Mas, cara. Sentimento interno, hoje, meu, quando eu não posso operar ou porque eu estou fazendo outras coisas que não é me dedicando ao trade, cara, é zero. Eu demorei tempo para chegar nesse ponto. Eu demorei tempo para chegar nesse ponto. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu chegava e digo, caramba, mano, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que botar algum dinheiro em algum lugar. E, normalmente, eu botava dinheiro em algum lugar e terminava no hedge. E terminava no hedge. E depois eu pensava assim, porra, por que eu fui fazer essa cagada? Por que eu fui operar? Cara, eu vou contar uma coisa que talvez eu nunca contei aqui. faz muito tempo. Muito tempo. Isso foi no Barcelona do Guardiola. O Messi voando. O Messi fazia... Cara, aquele Barcelona do Guardiola. As odds dos... Cara, era uma delícia fazer under limit naquele time. Porque, cara, as odds eram muito, muito baixas. Tu entrava, cara, era dois minutos, tu já ganhava 10%. Cinco minutos de exposição, tu ganhava 15%, 20%. Era muito bom. Em algumas situações, eu estava no carro. Cara, naquela época, a internet pelo celular era uma carroça, velho. E eu me lembro que eu operava. Eu me lembro que eu fazia entrada no under limit daquele Barcelona. Botava grana no under, abria a sinaleira, eu largava o celular e ia para outra sinaleira. E eu ia torcendo para a sinaleira. Eu morava em Novo Hamburgo, nessa época, grande Porto Alegre. eu ia torcendo para outra sinaleira fechar para mim ver o que tinha acontecido. E aí fechava outra sinaleira, eu parava, às vezes eu ia devagarinho, eu chugava a barela, eu parava, pegava o celular, eu olhava aqui, eu digo... Não tomei gol. Caramba, estou ganhando 20%. Coisa linda. Abriu, bota aqui. Eu vou para outra. Vai, vai, tomara que... Fechou, eu pego aqui. Ah, fez gol, Barcelona. Perdi a stake inteira. Que bom, que bom que eu perdi a stake inteira e não batia o carro. Podia ter me matado, podia ter batido o carro. Vê se isso... Agora pensa. Vê se isso é atitude de alguém que vai ganhar dinheiro. Isso é atitude de quê? Que atitude eu tinha quando eu... Cara, por favor, não façam isso, tá? Estou humano. Cometi todos os erros que vocês cometem, eu cometi do meio dessa trajetória. Só que eu tive que aprender, eu tive que consertar eles, senão eu não estaria há 12 anos fazendo isso. Estaria quebrado, falido, entendeu? Mas agora, o que que é uma atitude de alguém fazendo under limit no celular e dirigindo o carro? Só tem uma palavra pra isso. Vício? Só tem uma palavra pra isso. Vício? Muito provavelmente eu estava viciado nessa época. Se eu não estava viciado, eu estava tipo assim, com o pé no precipício, entendeu? Então, velho, hoje, deixa ela jogar, velho. Amanhã tem jogo. Eu tenho certeza que terça-feira tem jogo, quarta-feira tem jogo, semana que vem tem jogo, depois vai terminar a data FIFA, vai ter champas, vai ter tudo, vai ter Eurocopa, ano que vem tem Copa do Mundo, velho, é só um jogo. Relaxa. Eu sei o que eu estou te falando, é difícil na hora que está, que dá ansiedade de querer operar, velho. Tem que controlar. Como? Cara, cada um dá seu jeito. Eu não me lembro como que eu consegui, acho que foi de tanto ter que chegar em casa, de caramba, não é possível, velho, que eu vou ter que abrir a planilha e anotar o red que eu tomei do under limit fazendo pelo celular. Talvez a minha frustração em ter que anotar os reds me tirou do vício. Eu acho que é por aí. Enfim, coisas que eu fiz e que não voltarei a fazer. Acabei me perdendo o e-mail aqui. Sei que tenho estudado bastante e tenho um bom feeling. Sei que tenho estudado bastante e tenho um bom feeling. Ô, Yuri, se tu tivesse um bom feeling, tu não tinha perdido 50 mil, Yuri. Estou te sendo bem sincero. Desculpa a sinceridade. Mas se tu tivesse um bom feeling, tu não tinha perdido 50k. Confiar no feeling, olha... Cuidado, mano. Quem é que diz que teu feeling é bom? Néstor. Faz o seguinte, tenta botar o teu feeling dentro de um método. Entende? Tenta botar dentro de um método. Pode ter um feeling para o time que vai ganhar. Beleza? Enquadra ele. Bota o teu feeling dentro de um quadrado. Pô, meu feeling é para o jogo que vai dar gol, é para o jogo que a zebra vai ganhar. Tenta botar ele no método. Aí sim, aí o teu feeling fica direcionado. Não, mano. Senão tu vai correr muito risco de cair na aleatoriedade. Junto com essa ansiedade que tu tem contado aí, velho. Cuidado, Yuri. Cuidado. Acho fundamental nessa área. O que me aconselha para buscar esse autocontrole? Exatamente isso aí que eu te respondi no e-mail. Esse autocontrole... Cara, ansiedade... Filho... Velho... O que fazer? Tá? Vamos... Vamos ser práticos. Vamos ser práticos. O que fazer agora? Primeiro, quais são os teus métodos? Tem método? Quais são? Bota eles nos papéis. Não adianta... Não, eu quero ver o papel. Eu quero ver a planilha. Cadê anotado ali? O porquê tu entra, o porquê tu sai, onde é que tu vai, os critérios dele. Critério de entrada, critério de sair, tudo. Quero teu método ali de escrito. Eu quero pegar e ler. Eu não quero que tu me fale. Ah, tu nunca fez isso e eu tenho gravado na minha cabeça. Então, não serve de nada porque semana que vem tu vai mudar todos os teus métodos. Tu tem que botar no papel para fixar ele. Beleza. Roda três meses. Três meses. Três meses. Quantos métodos tu são? Aqui, Yuri, uma coisa importante é o seguinte, como tu está nessa onda de ansiedade, cara, cria quantos métodos tu quiser. Pode ser vinte, trinta. Para operar um monte. Cara, steakzinha. Vai tipo assim, steakzinha. Esquece o valor real que tu está botando lá dentro. O objetivo agora não é ganhar dinheiro. O objetivo agora não é ganhar dinheiro. O objetivo agora é controlar a sua ansiedade, botar o teu feeling direcionado e construir métodos. O objetivo não é agora que tu vai ganhar dinheiro. Então, pega, cria esse monte de métodos e roda três meses eles. Se for método, tu faz. Se não for, não faz. Ponto final. Estou olhando um jogo, está acontecendo o meu método? Entra. Não está? Fica frio. Relaxa que logo, logo vai acontecer um método teu. Três meses. Depois dos três meses tu bate a planilha. Tu vai ver que dos vinte métodos, quinze já deram errado. Tu vai descartar o porquê se eu não gostei, esse não foi bom, esse deu prejuízo. E aí, tu vai começar a reduzir. E quando tu reduzir, tu vai chegar a um ponto e aí tu começa a afinar eles. Esse aqui eu tenho que mudar um pouco a ordem de entrada, esse aqui eu tenho que botar um critério a mais e assim tu vai indo. Nesse processo, quando tu começar a ver que algumas coisas estão funcionando, um ou dois métodos estão funcionando, tu vai ver que essa ansiedade vai começar a diminuir. Ou pelo menos eu espero que ela diminua. Eu não sou psicólogo para falar isso, mas eu acredito que a partir do momento que tu tiver um trilho melhor, tu não vai ter ansiedade para fazer outras coisas. Sacou? Pois é o que quero fazer na minha vida. Amo o treino esportivo. Pô, bacana. Desde já agradeço em breve pós pandemia. Gostaria de ter a honra de conhecê-lo. Pô, com certeza. Vamos tomar um chá, né? Ano passado eu ia fazer um encontro lá em São Paulo. Não deu. Daí ficou para esse ano. Eu acho que também não vai dar esse ano, né? Pelos rumos que as coisas estão no Brasil. Eu acho que isso vai ficar para 2022. Mas a gente vai fazer um encontrão lá em São Paulo. Daí todo mundo se abraça. Vamos jogar uma bola. Ô, peraí, peraí. Voltei. Esqueci de falar uma coisa muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes que eu acabei esquecendo de falar no vídeo. esse 50 mil que tu perdeu, Yuri, não se recupera. Não se recupera. Tu vai ter que dar um jeito de operar sem ter esse 50 mil na tua cabeça. Se tu operar com a ideia e com o pensamento de recuperar esse 50 mil, recuperar esse 50 mil, é muito provável que tu nunca recupere eles e muito provável que tu perca ainda mais. Então, velho, o que ficou para trás, ficou para trás. Pensa para frente. Pensa para frente. Beleza? Esquece. Passa por cima mentalmente desses 50 mil. Não tenta ir atrás e recuperar eles, senão tu vai cavar um buraco maior ainda. Cabeça fria, cabeça limpa. Enquanto tu não tiver a cabeça limpa desses 50 mil, te manter de lado. Só vem para cá quando tu conseguir operar sem pensar neles. Valeu, Yuri. Agora sim. Um abraço. Yuri, espero não ter sido muito duro nesse meio. espero que tu não fique brabo comigo por qualquer resposta. Simplesmente te respondi com sinceridade. Tu que viu esse vídeo até aqui, são 15 minutos, te inscreve aí no canal. Espero que esse vídeo sirva para ti também de exemplo e te dê algumas ideias do que fazer, do que não fazer no meio do treino esportivo. Não faça under limit dirigindo e... E é isso. E o próximo vídeo vai ser um exemplo bom. Gostou do vídeo? Deixa um like. Não gostou? Deixa um dislike. Qualquer coisa, deixa um comentário. Tamo junto. E quem me mandar e-mail sabe que a resposta vai vir direta e reta. Né? Tem gente que não. Tem gente que vai mandar... Não tem, não é isso aí. Beijo para vocês. Tchau. Até amanhã. Ou até terça. Tchau. 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 Tchau.